Deus, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero abençoar os dizimistas, Santo Pai Eterno Deus, derrama sobre a vida dos teus filhos e filhas, que abençoa a tua obra com dízimos e ofertas, bênçãos sem medidas, Deus, das janelas dos céus, realizando os seus sonhos, dando saúde para toda a família, e os abençoando em seus projetos e planos, abençoa os que tem votos e propósitos, e os que desejam ajudar a tua obra, é o que pedimos no nome de Jesus, amém. Obrigado irmã Netinha, amados de Deus, vamos trazer uma palavra em Lucas, no capítulo de número 12, Lucas capítulo 12, Versículo 13, a seguir, Lucas 12, 13, a seguir, Palavra de Deus fala sobre a parábola do rico insensato, E disse-lhe um da multidão, mestre, diz ao meu irmão que repartas comigo a herança, mas ele diz, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, acautelaivos e guardaivos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo, A herança de um homem rico, a herdade dele, o que ele possuía, tinha produzido com muita abundância, E ele arrazoava, entre si, dizendo, O que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi a minha alma, alma tens em depósito muitos bens, Para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si a junta tesouros, e não é rico para com Deus. Essa parábola, a parábola muito importante para a vida de todo crente, A parábola de ensinamento, O que muitos de nós, condicionamos a felicidade aos bens materiais. A gente sempre tem buscado isso. Quando você pergunta a qualquer pessoa, como é que está fulano? Ele vai dizer, está bem, comprou um carro zero agora, reformou a casa, fez isso. Ele cita tudo, mas não cita o íntimo dessa pessoa, o que é que está acontecendo por dentro da vida dela. Isso é ruim, irmãos, porque nós, crentes, não podemos condicionar a felicidade de alguém pelo que ele possui, Mas pela comunhão que ele tem com Deus. Não existe nenhuma possibilidade da pessoa ser feliz, só com bens materiais. Se fosse assim, Elvis Presley não teria morrido de overdose, Whitney Houston não teria morrido de overdose, Michael Jackson não teria morrido da forma como morreu, Elis Regina no Brasil, Os cantores, champiões, Charlie Brown Jr. não teria suicidado, Eram pessoas famosas, ricas, Mas não tinham intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus, faz que nem Jó, Fica se coçando com caco de tênis e não nega o nome do Senhor. Fica esperando em Deus. E numa campanha como esta, nós temos que pregar essa palavra, Porque às vezes o vale da bênção é mais demoradinho, um pouquinho. Nós temos aí muitos testemunhos que chegaram, Lá em Gramado agora, muitos casais testemunharam, Das bênçãos que já receberam através dessa campanha. Mas imagine os milhares que estão esperando. Imagine os milhares que estão aguardando a providência de Deus. E às vezes Deus diz assim, espera um pouquinho aí, Porque eu estou trabalhando na tua vida. Espere um pouquinho aí, porque tem coisas que precisam ser feitas. Na lapidação de Deus, existe um tempo de espera. Na preparação de Deus, existe um tempo de espera. O nosso Deus, Ele é poderoso para realizar agora. Você sair naquela porta, já encontrar o seu milagre, a sua bênção. Aqui dentro mesmo, instantaneamente. É por isso que muitas pessoas são curadas instantaneamente, Recebem a bênção em questão de horas, minutos, Às vezes até segundos, e outras esperam um pouco mais. Quando eu espero um pouco mais, eu tenho que me conscientizar Que Deus está trabalhando na minha vida. Aqui nessa parábola, o rico, ele estava aqui calculando Como é que ele ia guardar a colheta dele. Ele estava preocupado em armazenar bens. E ele mesmo disse para ele, vou estocar, Vou fazer celeiros armazéns maiores, Vou guardar minha safra e vou descansar. Qual foi a resposta de Deus? Ainda hoje pedirão atual. Nós seres humanos, nós condicionamos a nossa felicidade a alguma coisa. Tem gente que se o carro estiver na oficina, é o suficiente para ela perder a alegria. Deixa o carro ali para consertar, Só porque ficou um dia sem o carro, Às vezes dois dias, três dias, perde o equilíbrio. Tem gente que se você tirar o celular dela, o celular quebrou, Pronto, irmãos, enquanto ele está sem o celular, fica mal-humorado, Fica revoltado, perdi o contato. Falei, meu Deus, agora mesmo em gramado. No último dia, meu celular travou. Travou que não saía lá da maçãzinha da época. Na hora eu disse, vixe, perdi o contato com todo mundo. Marra pensou, eu ia usar meu celular para transmitir a Santa Ceia com a igreja de Logrônio, na Espanha, Com os irmãos que estavam ali. Usei o da pastora, fizemos do mesmo jeito. Se não fosse o dela, seria de qualquer irmão. Mas eu confesso que no momento que travou, fiquei com raiva. Porque eu queria contato, eu tinha mais fotos para tirar da Santa Ceia. Mas os irmãos tiraram, postaram, fizeram do mesmo jeito. Ou seja, não é o que você possui que vai fazer acontecer. Quem vai fazer acontecer é Deus, irmão. É Deus que vai fazer acontecer. Que você queira ou que você não queira. Tem hora que nós estamos na caminhada da benção. Olha lá, o tropeço no meio do caminho. Você fala, veio só para atrapalhar. Não, não veio para atrapalhar. Veio para trabalhar. Na mim e na sua vida. Quantas vezes eu não quis realizar alguma coisa e não deu certo. Eu sempre digo, e digo com orgulho, eu sou o empresário que mais fracassou no mundo. Porque eu abri tanta empresa pensando que ia dar resultado e não deu. Mas aí eu me, eu sosseguei. Sabe por quê? Porque quem está na direção de Deus, recebe o que vem de Deus. Deus disse o quê? Deus disse, eu castigo todos quanto amo. Quando Ele diz castigo, Ele está dizendo, eu tenho a direção da tua vida. Quem faz na tua vida sou eu. Então vamos descansar, irmão. Quem vai fazer é Ele. Então pronto, é Ele que vai fazer, está feito. Acabouço. Nada vai impedir o que Deus tem para você. Na verdade, a gente costuma muito confiar no homem. Confiar no amigo, da amiga. Mas isso é uma coisa que nós temos que ver. Giremias 17. A palavra de Deus diz que quem confia no homem é como a tamargueira do deserto. Não tem sombra. Mas a palavra diz que os que confiam em Deus é como a árvore plantada junto a ribeiros. Que até no tempo de sequidão tem folhas verdes e dá fruto. Então nós temos que receber a palavra de Deus e absorvê-las para nossas vidas. Cada um que está aqui hoje tem um plano. Alguns tem vários planos, vários projetos para a sua vida, vários sonhos a serem realizados. Se todos esses planos, todos esses projetos estiverem com Deus, quem vai tomar de conta é Ele. Quando você sonha para a sua vida e coloca a Deus nesse sonho, é Ele que vai direcionar. Porque você chamou Ele para participar. Se você disser, Deus me ajuda aqui. Deus eu só quero isso e for para a minha felicidade. Vai ser para a sua felicidade. Né? Eu tenho uma história aqui que eu vou rapidamente contar, muito curtinha. Uma menina era louca para ir para a Europa. Tinha a maior vontade de mudar para a Europa. O Brasil não tem emprego, o salário é uma miséria. Eu quero ir para a Europa, eu quero ir para a Europa. Lá ela conheceu um rapaz. Ela é da igreja. Conheceu um rapaz, não um crente. Ele deu a ela o que ela queria. O sonho de ir para a Europa. Ele falou, eu vou com você. Resultado. Ela afastou-se da igreja, começou a namorar com esse rapaz e foram para a Europa. Só que na bagagem dele ia cocaína e ela não sabia. Hoje ela está presa lá, vai fazer 10 anos presa na Itália. Ela e ele. Era o sonho dela. Mas ele não era quem ia realizar o sonho. Ela devia ter pensado, conversado com Deus, procurado saber quem era aquela pessoa. Porque muitas vezes a gente deseja uma coisa e o diabo sabe. Quando você fala, ele sabe. Ele sabe e ele vai trabalhar para frustrar o seu sonho. E quando a bênção está chegando, ele é danado para entrar no meio e para atrapalhar, irmãos. Para fazer a gente ficar triste. Para tirar alegria do nosso coração. Para destruir o nosso sonho. O que o diabo faz é isso. Ele fez lá no Éden. Havia um projeto lindo de Deus para Adão e Eva. Ele entrou lá e atrapalhou. Então não deixe ele entrar na sua vida e atrapalhar. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer prova de Deus. Quando alguma coisa chegar para você, que você imaginar que é de Deus, faça como Gideão. Não, Senhor, eu quero prova. Eu quero saber se é do Senhor mesmo. Porque pode ser que não seja. Pode ser uma armadilha do diabo. Pode ser uma maneira errada. E você tem que dar uma freada, uma brecada e ficar na presença de Deus. Eu quero, eu sempre orei a Deus dizendo assim, Senhor, eu só quero se vinha de Ti. Nada que não vinha do Senhor eu não quero. Me deixe pobre, me deixe de qualquer jeito. Só não me deixe sem Teu Santo Espírito. Eu quero ter sempre Teu Santo Espírito. E só quero que o Senhor me dá. Se não for do Senhor eu não quero. Me mostra que não é do Senhor que eu rejeito. E rejeitei algumas coisas na minha vida por causa disso. Errei muito. Errei muito. E só errei porque não tive a observância de observar se aquilo ali era bom ou não para mim. Entrei em sociedades que não deram certo. Fiz sociedade com algumas pessoas. Foi prejuízo, foi decepção, foi estresse, foi raiva. Então tudo aquilo que você for fazer, você diga, Deus, eu só quero se for do Senhor. Uma moça vai casar. Casar, Senhor, se não for para a minha felicidade, cancela. Tira da minha vida. Porque o que hoje parece felicidade, amanhã pode ser decepção e sofrimento. A gente tem que colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, aí Ele faz bem direitinho porque Ele sabe fazer. Ele conhece o passado, o presente e o futuro de cada um de nós. Só Ele sabe. E Deus ama quando os seus filhos entregam a sua vida nas mãos dEle. Quando você entrega. Deixa eu falar para vocês aqui, contar a bênção. Quem quer que eu conto uma bênção? Um ano passado eu fui a Gramado e visitei lá. Como é que é o nome do negócio lá, amor? Nogano. Eu acho que é Nogano. Só tem duas indústrias da Nogano no mundo. Um é em Gramado e outro é em Veneza. E eu cheguei lá, vi uns jarros de vidro e eles fazem umas coisas lindas, sabe? É lindo. Você não sabe nem o que é que escolhe de tanta variedade que eles têm. Eu visitei lá essa indústria. Eu vi um jarro bonito, eu olhei e falei, ô rapaz. Se eu tivesse dinheiro, eu ia comprar para a igreja. Aí eu fiquei um ano todo pensando naquele jarro. Não tirei da minha cabeça. E falava para minha esposa, quando a gente voltar lá, eu vou levar dinheiro para comprar o jarro daqui. Aí quando nós fomos, quando nós chegamos lá, eu falei para a Aninha, Aninha, está no nosso roteiro visitar aquela indústria de jarro, de vidro? E lá eles fazem na sua frente. Eles dizem, mancha. Rapaz, é um negócio tão interessante que o vidro parece uma geleia. Eles vão montando e fazem do jeito que você quer. Aí quando cheguei lá, eu olhei aquilo ali e falei, meu Deus. Aí quando cheguei e olhei o preço do vaso, falei, vixi, os dois davam mais de quatro mil. Falei, ô Deus. E os casais estavam lá com a gente, os casais que estavam participando. E eu cheguei, olhei e falei, é, não dá não. Falei na frente, rapaz, não dá meu dinheiro, não dá para comprar não. Na hora que eu estava dizendo isso, Deus falou assim, você que pensa que não dá. Um médico que estava lá, chegou no meu ouvido e falou, pastor, um eu vou doar. Aí eu falei, olha. Aí eu pensei assim, mas um só não dá certo. Porque aqui no público tem que ser um do lado e o outro do outro, né. Aí na hora chegou outro irmão e falou, e o outro eu dou. Aí nós compramos o vaso, mandamos fazer com um revestimento da cor de ouro por dentro. Quando ele chegar aqui, vocês vão ver, ele é um pouco maior do que esse aí, mas é a coisa mais linda do mundo para a gente contar aqui no público. Por que que eu estou contando essa bênção? Primeiro é uma bênção que aconteceu com essa igreja. E depois é para dizer para você, deixa o Espírito Santo de Deus gerar a expectativa no teu coração. Deus, ele ama realizar sonhos. Aquilo que você sonha, Deus realiza. O inimigo vai entrar, vai tentar atrapalhar, vai fazer uma série de coisas, mas Deus vai realizar. Eu fui em Gramado, no outro encontro de casais, nós fomos para Foz de Iguaçu. Eu falei, eu queria ir para Gramado. Mas agora fomos a Gramado e Deus nos deu o jarro. E deu de presente. Aparecida, mãe de Sarinha, minha irmã, ela disse, chegou de uma loja, olhou um vestido e falou, ô vestido lindo, quanto é esse vestido? A moça deu o preço, era quase 300 reais. Ela falou, ah, muito caro. Foi embora. Três meses depois, ela voltou lá, comprou por 80. O vestido estava lá. Baixaram o preço que ninguém comprou. Ei, o que é teu, ninguém toca. O diabo pode até dizer que vai tocar, mas Deus não deixa. Porque quem manda é Ele. Então aquilo que Ele tem reservado para você, é teu. Ele vai entregar na tua mão. Ele está só trabalhando na tua vida, te aperfeiçoando. Lapidando a tua vida, lhe preparando para receber a bênção do vale de bênção. Deus é tremendo, irmãos. E eu vou dar aqui para vocês uma dica. O que aconteceu na minha vida, vai acontecer na vida de vocês. Irmãozinho, lá em Gramado, participaram 21 casais. 22. 22 casais do encontro e chegou mais 3 casais no final. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que eu não conhecia. Pão da vida e seu ser, ver o amor desse povo por essa igreja. Tudo prometeu que vão vir aqui. Uma bênção, os casais, uma bênção. O nosso encontro, foi um encontro com Deus marcado em Gramado. Foi um sobrenatural de Deus tremendo. Deus usou a pastora Jossa Neto tremendamente. Até o irmão Flávio, que não é crente, estava lá com a esposa dele. Ele chegou assim perto da esposa, na hora que a gente estava mandando os casais se beijarem e tal. Ele chegou assim perto dela. E Jossa Neto olhou para ele e falou, entregue o presente que você trouxe para ela. Ele disse, como é que a senhora sabe que eu trouxe o presente? Era um anel valioso que ele doou à esposa lá na frente da igreja. Foi coisas tremendas, revelações de Deus. Sabe, o amor das pessoas por essa igreja. Aqueles casais ficaram maravilhados, sabe. Já prometeram que vão estar todos conosco em Foz de Iguaçu em abril do próximo ano. E nós vamos tentar, se Deus quiser, neste ano levar vários casais da Pão da Vida para lá. Se Deus quiser, vai ser uma bênção. Foi um encontro maravilhoso. Tudo é Deus que realiza. É Deus que faz. Mas eu deixei eu dar uma dica para vocês. Quando você desejar alguma coisa no seu coração, eu tenho ensinado isso e tenho visto o resultado. Coloca a sua mão em cima. E diga assim, Deus, me dá isso aqui. Eu vou consagrar o Senhor. Me dá isso aqui. E ora dizendo, Deus, é para a glória do teu nome. Eu vou contar para todo mundo que fosse eu que me deu. Eu vou ser um fofoqueiro, Jesus. E Deus vai fazer. Quando eu vim aqui olhar esse terreno aqui, irmãos, eu não tinha condição de pensar nunca que Deus ia nos dar tudo isso aqui. Eu botava ali as mãos na parede do Mureu e o Gabriel. Eu orava nós dois ali. Chorei muitas vezes ali chorando. E quando foi um dia o Espírito Santo mandou eu botar nesse prédio aqui que funcionava uma cervejaria aqui. Eu estava orando. Nesse dia o pastor Henrique Jorge estava conosco. Eu estava orando, pedindo a Deus. Deus, Deus, eu quero esse terreno aqui. Eu queria só um pedacinho. Primeiro a gente comprou só um pedacinho. Dez metros desse prédio para lá. Continuou do homem. Ele não queria vender o terreno. Então ele vendeu só um pedaço. Eu disse, eu recebo. É como se Deus dissesse assim, daqui um pacote de bolacha eu vou te dar só uma bolachinha. Para ver o que é que você faz. Eu concluí na peleja. Nesse dia a gente estava orando lá. Quando eu estava orando eu olhei para esse prédio aqui. E o Espírito Santo coloca a mão lá. Eu vim aqui e coloquei a mão. Eu quero esse aqui também. Eu virei para trás e fui para aquele prédio que está ali. Não era aquele prédio. Eram três armazéns que tinha ali. Nós mandamos derrubar para levantar o calcete ali. Fui lá, botei a mão lá também. Quero aqui também. Henrique Jorge morrendo de rir. Acho que ele pensou. Nossa, a gente vai ter que deixar o pastor lá no São Camilo. Ele pirou. Um dia eu ia passando e tinha essa caminhonete azul linda ali. Quando eu vi, eu sou louco por azul. Eu parei, fui lá, perguntei o preço. Eu torcei a cabeça. Eu digo, mas quem não tem a ousadia, não tem presença. Metei a mão dela e falei, Deus, eu quero que o Senhor dê essa caminhonete para a igreja. Eu quero andar nessa bichuna. Pouco tempo depois a gente foi lá e comprou a caminhonete. Receba o que eu estou lhe dizendo. Coloque a mão. Tem um homem que você quer ele para você, se ele não for casado. Se for, pelo amor de Deus, deixa o marido da outra lá. Mas se ele for solteiro, bote a mão em cima da foto dele assim. Diga, Deus, eu quero esse homem para a minha vida. E eu quero ele transformado. Deus vai dar. Se for mulher, tiver algum irmão encaiado aí, me acompanhando aí. Eu sou feio, não tem problema. Deus faz você ficar bonito. Deus faz chapinha em cabelo de homem. Arruma os cabelos, arruma tudo. Tira a catinga. Faz tudo. Deus cura a sua vaqueira. Faz tudo. E mostra a mulher. Você pode estar fedendo como tiver. A mulher chega perto de você e pensa que você está cheio de um caiaque. É assim que Deus faz, viu Tatiana? Deus faz assim. Quando você deseja, Deus realiza. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou descansar. Eu amo esse salmo. Salmo 37, versículo 4. Deleita-te no Senhor e lhe concederá o que deseja no teu coração. Amém? Pastora, vem amor. Hoje tem um culto dos homens aqui. Só para homens. A mulher não deixou nós entrar. Nós também não deixamos elas. Nossa vengança será benigna. Hoje só para homens. Se viesse aquela quantidade de homens com as mulheres, amor. Amém. Mas vai ser um culto maravilhoso. Só para homens. Aí as mulheres se preparam que quando os homens saem daqui, que chegam em casa, chega todo romântico. Amados, vamos orar, agradecer a Deus. O culto dos homens é sete horas, né Elison? Sete horas. O último foi maravilhoso. O pastor Cício chorou. Chegou em casa, olhou nos olhos de Gilvando e falou, como eu te amo. Roberto hoje fala. Roberto da irmã Andréia, calado como ele é o tempo todo, os irmãos aperreando ele lá em Gramado. Roberto, fique calado, deixa a gente falar. Muito calado. Agora, a... Cadê Raulis? Aí, Raulis? A irmã Andréia, rapaz, surpreendeu todo mundo lá, que ela acabava de comer, corria para o quarto. Não sei o que era aquilo. Mas foi uma benção. Santo Pai, eterno Deus. Senhor, nós louvamos o Teu nome e agradecemos. Agradecemos, Deus, porque o Senhor nos trouxe até aqui para ouvir a Tua voz. Para sentirmos a Tua presença. Pai, nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe, realizando o desejo do coração de cada um dos irmãos e irmãs que estão conosco nesta campanha. Que aqueles que estão passando pelo vale de Baca, aqueles que estão passando pelo vale do sofrimento, o Senhor transforme no vale da benção. Deus, Tu és Deus que transforma, Tu és Deus que faz. Que todos os sonhos, Deus, que deixaram de ser sonhados, que o Senhor possa restituir esses sonhos e realizar na vida dos Teus filhos e filhas. Pai, nós colocamos em Tuas mãos a vida de cada um de nós. Pedindo a Tua bênção, Deus, para as nossas famílias, para os nossos entes queridos, para a vida profissional, Senhor, para a vida sentimental, Senhor. Pedimos o derramado, o Teu Santo Espírito, sobre a vida de cada um de nós. Abençoa o Teu povo, Deus, porque o Teu povo tem Te procurado. Tem adorado o Teu nome, porque sabe que Tu és Deus fiel. Abençoa a todos, Paizinho querido, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Nós vamos continuar vencendo pelo sangue de Jesus. Amém. Que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo, as bênçãos maravilhosas trazidas pelo Santo Espírito, frutos, dons e consolações, seja sobre a vida de todos, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a igreja, até amanhã, se Deus quiser. Em mais um Pocinho de Jacó, nossos amados que estão conosco, aí, a distância, os irmãos pão da vida a distância, Deus os abençoe, em nome de Jesus. Daqui a pouco, tem fonte dos que clamam, com a pastora Jossanete, e a missionária Adriana Carina. E a caro de Jesus.